Olá, boa noite para você ligado na nossa programação. Bom início de semana, o IPTV Cidade está no ar. Começa amanhã o primeiro leilão do ano do Pátio Municipal de Campinas. O Heitor Moreira traz os detalhes. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Os interessados serão três dias de leilão, com um total de 885 veículos, entre carros e motos, que estão apreendidos aqui no Pátio da Indec, em Campinas. Tem lotes com e sem direito à documentação e materiais para sucata e prensa. A organização do leilão é do Detran. Os interessados devem acessar o site lanceleilõescentil.com.br e fazer um cadastro. Amanhã, terça-feira, serão leiloados veículos com direito à documentação. São 280 lotes, sendo 123 carros e 157 motos. Na quarta-feira, serão leiloados quase 200 lotes de veículos utilizados para desmonte. Serão 136 carros e 62 motos. Já na quinta-feira, dia 16, serão leiloados 407 lotes para usinagem, prensa e reciclagem. Sendo 66 carros e 341 motos. Quem pode participar do leilão, então? Pessoas físicas maiores de 18 anos ou pessoas jurídicas. Já os veículos classificados como sucata e prensa podem ser comprados apenas por pessoas jurídicas, devidamente credenciadas no Detran São Paulo. O Detran informou que todos os lotes são vendidos no estado em que se encontram. Reforçando o site para participar do leilão, lanceleilões.com.br, é só entrar e fazer um cadastro. Heitor Moreira de Campinas, para o EPTV Cidade. E essa é a última semana do verão, que termina no próximo dia 20, segunda-feira que vem. E a previsão é de tempo abafado, com temperaturas altas e segue o risco para temporais. O EPTV Cidade fica por aqui, outras notícias sempre nas nossas páginas do G1 Campinas e do G1 Piracicaba. E o Bom Dia Cidade traz todos os destaques da região para você a partir das 7h30 da manhã. Uma ótima noite! E o Bom Dia Cidade